Música Música Galera, esse é um KM TriMetal Triplehead É um arguilho de 40 polegadas Bom, veio acompanhado aí de uma mangueira da KM É uma Raybo Um Roche É egípcio tradicional É, nada que mais E o vaso é um Clear Gold Ok? Não vou botar muito detalhe aí Porque já temos É, review desse tipo de arguilho Isso aí simplesmente tem um diferente O tamanho, ele é bem maior que os outros Eu vou preparar um Roche E já retorno fumando com ele Guarda um pouquinho aí Música 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 Bom gente, agora vamos ao teste dele filmando Muita gente me pergunta Se por ser muito alta Muito grande A puxada é mais pesada Tem alguma diferença Eu particularmente acho que A única diferença que a gente sente mesmo É que a fumaça chega mais Vamos dizer, resfriada Porque o caminho que ela percorre aqui pelo Stain Ela já vai causando um resfriamento E como eu não uso gelo na base aqui Então é a única coisa que eu consigo perceber Diferente em relação aos menores Tá bom? Vamos lá ao teste Música 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 O fundo que eu estou usando agora é niso Niso de uva E carvão São três carvões Chronic Stunt Light Tá bom? A mangueira é a original Caio de Weirung Essa aqui é preta Você pode ver aí Tem Esse multicolorido da linha aqui Ah E o E o Roche é um Tangears Small Um foneo Tangears Small Tá bom? Ele O nome dele é Small Só que cabe muito fumo nele Então Cuidado aí Quando vocês forem comprar um funnel Da Tangears Pra não se enganar Pegar um large aí Que é muito fumo mesmo Pra fumar sozinho O Small da conta sossegada Tá bom? Ainda mais uma tragada aqui E Já vou me despedindo aí de vocês Até a próxima review Tchau Tchau